Alcino! 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 Alcino, o mangueirão lotado te saúda. Pra essa torcida ele é uma lenda viva, o maior ídolo da história do Remo. Até quem é Paysandu conta a história do Alcino. Imagina os temistas. O Alcino já chegou a fazer gol de cabeça, enfiando a cabeça na lama. O Alcino já fez gol de bunda no Paysandu. Ele diblou o goleiro, diblou os defensores do Paysandu. Não tinha mais ninguém, ele sentou na bola e entrou com a bola, sentado na bola. Isso é onda dos caras, rapaz. A bola bateu em mim, bateu na minha bunda e entrou. Não foi pra provocar o Paysandu, não? Acho que uma metade foi, outra não foi. Não foi só com as partes baixas que o chamado gigante Alcino marcou. Com 1,94m, gol de cabeça era com ele mesmo. Com o pé, com tudo. Alcino foi fundamental na conquista do primeiro campeonato nacional norte-nordeste em 71. Depois foi triparaense invicto entre 73 e 75. O atacante brilhou tanto no Remo que não teve jeito de segurá-lo. Seguiu para o sul. Foi pra portuguesa. Na Europa jogou pelo Porto. Ao todo foram 18 clubes. No Rio Grande do Sul atuou pelo Grêmio. Fez 19 gols no campeonato gaúcho. Por que não fez mais? Tá do frio. A adaptação não foi muito difícil, não. Mas teve aquele problema de agasalho, de perder o ritmo de bermuda, de short. Por conta desse jeito, digamos, alcoólico, a relação de Alcino com a torcida do Remo sempre foi de amor e ódio. Era um jogador que gostava da noite, gostava de farra, mas que sabia que na hora do campo, na hora do jogo, ele fazia gol e a torcida do Remo queria saber disso. Quando eu não tinha cerveja gelada, não tinha gol. Aí, pô, então eu tinha que fazer gol. Eu ficava preocupado. Então o gol era a minha vida, era a minha cerveja gelada no outro dia. Com tantos gols pelo Leão, o Motora, que nasceu no Rio de Janeiro, virou o Paraense. Virou o Remo para sempre. Para se ter uma ideia, no fim da carreira, ele jogou por outra equipe do Pará, o Pinheirense. Contra o Remo, teve a chance, mas não teve coragem de marcar. Foi 0 a 0. Pô, eu tenho que jogar, no final eu tenho que jogar para o Sandu e o Remo, jogar para o Remo e o Pinheirense, não sabendo que eu ia perder mesmo. Aí eu deixei lá se dividir, né? Quer dizer, se Alcino é remista? Não, ele é muito remista. Vai ao estádio sempre que pode. Virou o mesmo torcedor. Estou aí na batalha com a rapaziada. Eu sou o décimo segundo. Maldito! Maldito! Maldito!